Lindo demais, lindo demais, é doido, é doido, é doido, é doido A duas semanas atrás ele tomou uma chifrada no pescoço, teve um desívio de traqueiro Abriu a ponteira, lançou, não, tolo, tolo do pau, ele bota no boi, ele bota no boi Em cima da pinta pra parar, na disputa final, final Ele estava um ponto, menos de um ponto na frente do Rafael Com essa multada nesse toro com motor que é respeitado e um toro difícil Agora as coisas esquentaram com o Vitinho que é o último multado Que tem a chance de ganhar a primeira semana e a segunda em barreira sem parar no toro dele E essa multada aí vai ver uma nota grande que ele passeou nesse toro Vamos ver o som da mesa Descubra final, Barres dos Internacional 2017 Ele usa todos os som da mesa para nos proporcionar esse show de apresentação É excelente, olha aí o novo líder, vamos ver 92 pontos é o novo líder Médio de parada, vamos ver quando ele precisa, ele precisa de uma nota gigante 91 e meio, se eu não me engano Vamos lá, tá prontinho, tá prontinho na disputa final José Vitor Leme, é o Vitinho, é o Vitinho, é o Vitinho De quem gosta do Bilbado, tá pronto Abre a porteira do show, impressionante do Tércio Miranda A conta da mão dele, rodando, botando no boi No boi, no boi, no boi, ai, 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 ai Vitinho, vamos ver se deu tempo para vocês Ele está eluseando com o painel Gente, ele fica bravo Porque ai os dois irmãos já entrando na arena Os campeões, o geminho Não foi avaliado, vamos ver o replay dele Rapaz, que passado, agora é festa com os geminhos Eles são muito queridos, então ali É você É o campeão de uma arena, pai Ano passado eles tirou eu Mas esse ano eu vim para acabar, eu não perdi Mas é possível Mas nós eles tirou nós Mas esse ano nós vim para acabar É o Barreto É o campeão do Barreto É o campeão do Barreto Aqui Barreto Essa é a emoção de um cara que Ganha a vida em cima do Toro em 8 segundos Dá uma salva de palmas para ele O campeão Do Internacional 2017 Vai do céu, vai lembra Mas estou foco, o ano que vem eu vim de bordo Osandinho e alegria de sempre, rapaz Oh, sempre Hands up Boa, outra coisa Sensacional Boa, outra coisa Boa Boa